Salgadeira Mac Turbo 5.5 Hoje é dia 7 de maio de 2020 Estamos aqui na produção de travesseirinho De presunto e queijo Massa, receita com tomada Recheio de presunto e quijo E aí Rodinei, o que você achou da máquina? Máquina excelente Produz bem rápido E com qualidade E se você acha que sem o treinamento você conseguiria mexer na máquina? Não, precisaria do treinamento E como é que foi o treinamento? Massa? O treinamento foi excelente De massa, recheio? Massa, muito fácil de fazer após o treinamento, recheio também E pra mexer na máquina você acha difícil? Não, não, após o treinamento ficou fácil de operar Ficou fácil, né? E por que você optou a comprar a máquina mesmo nessa pandemia? Tudo isso acontecendo? Eu optei porque eu quero estar investindo em algo pra minha família poder estar produzindo aí Logo que acabar essa pandemia Mesmo no meio disso Eu creio que o comércio de alimentos nunca para Isso aí Já estão no processo de empanamento Tirado as coxinhas, ó Produzindo as coxinhas de frango também Aqui de festa Pode colocar mais massa Isso aí, ó Salgadeira mato Tô dos 5 pontos 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 Amém.